Vinícius Júnior não está correspondendo que ele joga no Real Madrid na Seleção Brasileira. E comentários abrem discussão sobre o desempenho do Vinícius Júnior na Seleção Brasileira. Precisa jogar o que ele joga no Real Madrid na Seleção Brasileira. Creditos do vídeo ao Esporte TV. Na mesa do Real Madrid, o Vinícius Júnior. E que vem para esse jogo, eu acho que uma sensação de querer apagar a imagem tão ruim que ele deixou na Copa América. Porque o Vinícius Júnior foi suspenso com cartões muito bobos na Copa América. Dois jogos, contra Costa Rica e Paraguai, o tiraram de dois jogos seguintes da Seleção Brasileira. Então, a gente está rodando o que é a história do Vinícius Júnior na Seleção Brasileira. Sempre com muita expectativa de ver um jogador muito especial. Até o momento, na Seleção Brasileira, a gente viu poucos brilhos do Vinícius Júnior. Um brilho aqui, outro acolá. Ele não tem uma sequência boa na Seleção Brasileira. Acho que nem a Copa do Mundo. Ele conseguiu ter uma sequência boa. Eu acho que esse talvez tenha sido o melhor jogo dele com a camisa da Seleção Brasileira. Contra o Chile? Contra o Chile no... Eliminatório. Quando ele fez o primeiro gol dele com a camisa da Seleção. Esse gol contra o Chile no Maracanã. Contra o Paraguai, ele jogou bem também na Copa América. Mas é isso, a gente vai encontrar vários jogos em que ele teve algumas boas passagens. Na própria Copa do Mundo, teve jogos em que ele teve esse gol aí. Agora sim, a gente ainda não tem a passagem do Vini na Seleção. Um jogo que a gente lembra, assim, aquele jogo do Vinícius Júnior com a camisa da Seleção Brasileira. Como ele tem o Real Madrid, uma coleção deles. E a expectativa dentro da Copa América era muito grande em torno do que ele tinha feito, de como ele tinha, não só terminado, mas por tudo que ele tinha feito mais uma vez na temporada com o Real Madrid. Agora, eu não consigo deixar fora do contexto o que é a Seleção Brasileira coletivamente. Porque eu sempre acho que o individual é potencializado pelo coletivo, e não o contrário. Você não acha que individualmente ele podia fazer melhor na Seleção também? Também, também acho. Mas eu acho que também tem uma questão do que é a falta de ajustes da Seleção Brasileira como time. Mas me permita uma provocação. Até porque, assim, ele não escolhe. Ah, não, peguei o avião, vesti a camisa da Seleção Brasileira, agora eu vou jogar menos. Mas me permita uma provocação. E agora, pelo Real Madrid, eu vou jogar demais. Não é assim que funciona. Mas me permita uma provocação. Você, na Copa, na última Copa do Mundo, a Seleção não tinha um ajuste coletivo, no mínimo, razoável? Muito melhor do que até agora. Exatamente, até por... Afinal, eu vejo muitos elogios ao trabalho do... Não é o meu caso, mas muita gente acha que o trabalho era bom, que o time estava bem armado na Copa. Mas naquela Seleção, que tinha um ajuste coletivo, que no mínimo podemos considerar razoável, né? Ele também não conseguiu se sobressair. Mas eu acho que era um outro estágio dele, um outro momento dele. Eu acho que esse Vini de hoje, até do próprio Real Madrid, esse Vini de hoje do Real Madrid é um Vini Júnior muito melhor do que aquele Vini Júnior. Eu acho que nem naquela e nesse início de trabalho dessa, nessa, nem o Tite e nem agora o Dorival, ainda conseguiram explorar, independentemente do ajuste coletivo. A Seleção da Copa tinha um ajuste coletivo, essa tem um ajuste coletivo muito mais baixo. Mas nem lá e nem cá, eu acho que conseguiram ainda dizer, descobrir ou realizar a melhor forma dele ser útil à Seleção Brasileira. E aí, acrescento uma coisa. Eu vi hoje uma declaração do Júlio Nagelsmann, técnico da Seleção da Alemanha, que vai estrear na Liga das Nações contra a Hungria. E ele disse, eu defini o Kimmich como o capitão da equipe. E aí, perguntou, por que você definiu o Kimmich como o capitão da equipe? Ele falou assim, porque o Kimmich vai me trazer o que pensam os jogadores. O Kimmich vai dizer também, para mim, como o time acha que pode jogar. Eu acho isso muito interessante. Porque tem cada vez mais, em qualquer ambiente de trabalho, em um time de futebol, haver troca de ideias. Então, o que eu quero dizer? Aonde eu quero desembarcar? Eu quero desembarcar o seguinte, a Seleção treinada pelo Tite na Copa do Mundo tinha um ajuste coletivo, que, no mínimo, era razoável. Faz parte também do papel do jogador chegar lá. O Vinícius Júnior, para mim, é o melhor jogador do mundo, mas o meu opinião também não tem importância alguma. É o melhor jogador do mundo ou ele foi o melhor da temporada para você? Foi o melhor da temporada e, para mim, ele tem que ser eleito. Ok, mas ele também tem que ter essa postura de chegar e dizer assim, eu prefiro jogar assim, assim e assim. Então, mas em termos de posicionamento, Paulinho, ele joga na Seleção Brasileira exatamente no mesmo lugar que ele joga no Real Madrid. O que eu acho que falta para mim, a Seleção Brasileira, é conseguir encontrar mecanismos para que o Vinícius Júnior seja acionado numa fase do jogo que é completamente diferente. O Vinícius Júnior não precisar ter que vir aqui, início de construção de bola, receber bola no meio campo, para poder passar por 3, 4... Mas isso ele não pode chegar e dizer, quando eu digo da troca de ideias, é exatamente isso. Olha, eu não posso vir até aqui para fazer isso, isso e isso, eu tenho que ficar lá. Mas eu acho que isso acaba sendo intuitivo pelas dificuldades que a Seleção tem para poder construir. Porque o Real Madrid é um time melhor que a Seleção Brasileira. Ele não vai ter o jogo do Real Madrid na Seleção Brasileira. Ele vai ter que dar um jeito de se criar num time menos bom do que a equipe dele para aparecer. Eu também daria meu voto fácil, de olhos fechados, para o Vinícius, melhor jogador da temporada. Eu acho que aqui é unanimidade, não sei. Acho que no Brasil, 9 entre 10 pessoas, ou 10 entre 10, daria um prêmio para o Vinícius. E é um prêmio por aquilo que ele faz no Real Madrid. O futebol de seleções, no caso do Vini, joga contra ele. Outros jogadores se destacaram no nível de seleções. O Rodri foi eleito o melhor jogador da Eurocopa. O Lamine Amal arrebentou na Eurocopa. Acho que não tem chance de ser bola de ouro. Mas só para citar alguns nomes de jogadores que se destacam por seleções, não foi o caso do Vini. O futebol dele que faz, que dá esperança de a gente voltar a ter um brasileiro melhor do mundo, é o que ele joga no Real Madrid. É grande a expectativa para sexta-feira, Vinícius Júnior, jogar o seu bom futebol na Seleção. Porque na Copa América ficou devendo. E hoje foi indicado entre os melhores do ano para concorrer ao Bola de Ouro. Então precisa mostrar porque foi convocado para a Seleção Brasileira. e também porque é jogador do Real Madrid. Deixe seu comentário, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.